Olá, seja bem-vindo ao Comunicar Cibersegurança, o podcast do Centro Nacional de Cibersegurança. Os temas trazidos a este espaço de conversa pretendem trazer para a mesa a discussão, a promoção e a reflexão das matérias relacionadas com a cibersegurança. E hoje temos connosco um convidado da casa, um colega nosso, Júlio, Júlio César. Muito obrigada, Júlio, por estares aqui connosco, mas antes de, de facto, passarmos aqui à conversa, eu vou fazer aqui uma ligeira apresentação de quem és. Portanto, Júlio estuda a área da cibersegurança desde 2003, está connosco no Centro há sete anos e é, neste momento, o coordenador do Departamento de Operações do Centro Nacional de Cibersegurança e do Certo.pt. Júlio, obrigada por estares aqui connosco. Muito obrigado, obrigado eu. Aqui de pertinho, não é? Que bom. E, Júlio, vamos agora nos próximos minutos, não são muitos, mas importantes falar sobre como reagir a um ataque de ransomware. Vamos a isso? Vamos a isso. Eu tenho aqui uma definição, mas vais-me dizer se isto está correto ou não. Ransomware, tipo de malware que permite que um atacante se apodere dos ficheiros ou dispositivos de uma vítima, bloqueando a possibilidade de esta poder aceder-lhes Para a recuperação destes ficheiros, é exigido ao proprietário um resgate em criptomoedas. É genericamente isso. Há muitas versões, variantes de malware, umas mais conhecidas que outras, umas mais genéricas, umas que, por isso, simplesmente, tomam o controle dos sistemas dos alvos, das vítimas, Outros que têm interesse em tirar de lá a informação, desfiltrar todos os dados. Outros que fazem as duas coisas. E alguns, mais recentemente temos alguns exemplos, que visam apenas a destruição dos sistemas da vítima. Portanto, essa definição está perfeita, enquadra-se no universo de definições possíveis para esta tipologia de cibercrime e para estas variantes de malware que damos o nome de Ransomware e que muito nos têm afetado no dia-a-dia aqui no ciberespaço nacional e não só. E pronto, e agora já a apanhar aquilo que estás a dizer, ciberespaço nacional e Portugal. Como é que nós estamos aí a esse nível? Bem, Portugal não podemos dizer que seja um país com muitos casos de ransomware. Mas também não podemos dizer que estamos numa situação idílica muito diferente do resto da Europa. Eu diria que estamos, pelo menos comparando com o panorama europeu, estamos a meio da tabela neste momento, no que diz respeito a ataques de ransomware, sendo que, se quisermos dizer que Portugal tem muitos ataques, podemos dizer a partir do momento em que temos mais do que um, porque um, efetivamente, é muito, pelo menos para a entidade que foi visada e que teve custos associados a esse ataque. São ataques muito, muito danosos na sua maior parte, difíceis de detetar, com muito poucos sinais preventivos, que ocorram antes do ataque acontecer, e, portanto, normalmente acarretam custos muito elevados para o alvo. Dizendo isto, dizer que em Portugal, ao CERT.pt, à equipa de resposta de incidentes do CNCS, chegaram 69 casos de ransomware em 2022, e o que não é um número assustador, assim à partida. Dizer que menos de uma centena de casos num ano não é um número muito elevado. Mas, na realidade, os custos destes ataques ultrapassam as dezenas de milhões de euros. Portanto, também não há uma associação direta entre o número de casos e a relevância que isto depois tem em termos de impacto económico, por um lado, mas especialmente também o dano de imagem para as instituições. No que diz respeito a 2023, o ano ainda está no seu início, que é agora o primeiro trimestre, já temos 13 casos, todos eles de grandes dimensões, com impactos significativos, e uma nota ainda relativamente curiosa em relação aos ataques de ransomware é que a maior parte destes ataques são públicos, ou seja, as entidades avisadas, por força da própria natureza do ataque, sentem-se compelidas a fazer comunicados, a dizer aos seus clientes, quando são empresas que foram atacadas, quando são entidades do Estado, a informar que estão com dificuldades, porque o acesso destas entidades à internet e a sua visibilidade e a sua exposição à internet foi comprometida, porque estes servidores não estão disponíveis para cumprir a sua função a partir do momento em que são atacados. E dentro destas tipologias de ciberataque, onde se classifica de facto o ransomware? Há setores da economia que são mais atacados do que outros? Não, não há. Os ataques passam-se, regra geral, um pouco por todo o ciberespaço nacional. E nos outros países é igual, pelo menos naqueles com quem temos contactos mais recorrentes, aqueles que falamos mais vezes. Ainda assim, há sempre alguns setores da economia e do espectro da sociedade nacional que, pela sua visibilidade, são mais visíveis quando são atacados passam-se a redundância. Dizer que, em primeiro lugar, este é a tipologia de ataque que normalmente causa mais danos, danos visíveis, porque há muitos ataques que, por garantirem a sua invisibilidade, têm sistemas que estão a ser atacados, mas estão a ser atacados há muito tempo sem que as pessoas se apercebam. Podem ter outra, acarretar outros custos, mas não é isso que estamos a discutir hoje. Esta é uma tipologia de ataque que acarreta imensos danos para as vítimas. Na maior parte das situações implica a interrupção do negócio daquela entidade, e que por negócio aqui, entre aspas, porque podem-se tratar de atores, de empresas do Estado, entidades do Estado, escolas, não têm propriamente um negócio no sentido estrito, mas o que quer que fizessem com aqueles temas fica normalmente interrompido. Para além, acarreta ainda, muitas vezes, a cifra, portanto, a encriptação, a codificação dos fecheiros que estão presentes nesses servidores, muitas vezes de forma irreversível, e muitas vezes perdidos para sempre, mesmo porque podem ficar corrompidos e não existe, mesmo conhecendo a chave da desencriptação, muitas vezes não é possível recuperá-los, ficam... Forma de lá chegar, pronto. Não estão, ficam deteriorados para sempre, o que é muito grave, especialmente quando se trata de entidades que têm arquivo relevante, arquivo histórico, conhecemos alguns casos em que isso sucedeu. Muitas vezes também cifra as próprias cópias de segurança, os backups que existem daquela rede, ou seja, quando esses sistemas que contêm as cópias de segurança daqueles servidores, por exemplo, ou outros equipamentos, estão ligados à mesma rede, o atacando, principalmente, quando entra na rede para encriptar aquele servidor, descobre que existem lá cópias de segurança e encriptares também. Portanto, isso inviabiliza a recuperação dos sistemas. Por fim, ainda temos o problema que tem sido mais grave e mais repetidas vezes utilizado pelos atacantes que é o da desfiltração de dados. O facto de serem retirados dessas máquinas os dados que lá contêm. Isso é particularmente sério quando se tratam dados pessoais, grandes quantidades de informação corporativa, faturas, negócios, documentos legais, um conjunto de outros documentos que são vitais quer para as empresas quer para as entidades. Imaginem numa escola a desfiltração da base de dados de todos os alunos com as suas moradas num março de telefone ou num hospital a desfiltração dos exames médicos dos utilizadores dos usuários, dos utentes desse hospital. Portanto, como dizia, há danos económicos graves, mas também há danos reputacionais. Porque quando se tratam de qualquer entidade, mas quando se tratam de entidades privadas há custos de imagem que são muitas vezes, demoram muitos anos e custam muitos euros a recuperar quando são recuperáveis. Ainda dentro do âmbito desta pergunta, eu gostava ainda de salientar que o ransomware pode aparecer com dois tipos de motivação prévia. num primeiro caso é aleatório. Ou seja, o atacante limita-se a vasculhar a internet à procura de uma vulnerabilidade, uma falha num sistema conhecido e quando encontra, entra no sistema através da exploração dessa vulnerabilidade e pode encontrar uma escola, mas também pode encontrar uma empresa muito pequena sem nenhuma capacidade económica de fazer aquilo que ele pretende que é o pagamento de um resgate. Nesse caso, obviamente, às vezes, corre-lhe bem, outras vezes, nem por isso. Mas a maior parte dos casos são dirigidos, são especificamente escolhidos os alvos pela sua capacidade de eventual pagamento daquele resgate. Pela sua dimensão, enfim. por o atacante inferir que, por ser uma empresa muito grande ou por ser um órgão do Estado com dados muito sensíveis, poderão ter, ver como útil o pagamento daquele resgate. Em alternativa, a terem que reconstruir todo aquele parque informático que custa, como sabemos, tem elevados custos. Dizer que o Ransamoera tem atacado, portanto, todos os setores da atividade, eu destaco os serviços de saúde. Tivemos muitos casos de ataques a hospitais, a laboratórios de análises e muitas outras empresas ligadas ao setor da saúde. As câmaras municipais, o setor Estado, normalmente, por se entender, por exemplo, que as câmaras municipais são entidades de grande dimensão dentro do Estado e têm, normalmente, também uma maturidade em termos de cibersegurança, menos elevada nesta fase, portanto, é algo que se tem vindo a trabalhar para se aumentar essa maturidade, mas são alvos preferenciais também. Depois, aqueles setores que são, que para o atacante podem parecer de maior gravidade, o setor das águas, o setor da energia, qualquer impacto que exista nestes canais de distribuição tem severas consequências para o público em geral e, portanto, os atacantes de regra geral tendem a pensar que é mais fácil atacar estes setores, provavelmente, geram pagamentos mais rapidamente. Depois, a área dos negócios, as grandes empresas. estivemos inúmeros casos nos últimos anos de empresas de grande dimensão que foram atacadas, algumas com danos irreparáveis, com destruição de património, inclusivamente, incluindo património histórico, arquivos que existiam e isso foi muito noticiado também. Isto tudo casos conhecidos. E depois, o setor da educação. O setor da educação é tradicionalmente um alvo fácil porque tem muitos utilizadores que alguns deles são muito conhecedores da cibersegurança e das regras, das boas regras da educação ciber, mas normalmente não estão muito preocupados. E muito preparados, certo? Até podem estar, em muitos casos estão preparados, mas essa não é a sua principal preocupação. É uma elevada rotação da utilização dos equipamentos dentro destes espaços educativos e, portanto, são portas mais simples de abrir para aceder a estes espaços informáticos, por assim dizer. E temos tido algumas universidades, por exemplo, que têm sido muito atacadas. E nem sempre por terem uma menor maturidade em termos de cibersegurança. Às vezes, é só uma questão de oportunidade. Dizer só que todos estes ataques nunca foram de pequena dimensão. São sempre grandes. Tem sempre grande impacto. Normalmente são noticiados, hoje em dia já são noticiados como uma notícia normal nos órgãos de comunicação social, ao lado de outras da área da política ou do desporto, por exemplo. Alguns foram muito, muito falados durante muitos dias. e a verdade é que quase nenhum deles, mesmo passado algum tempo, lembro-me que o primeiro maior incidente, o primeiro grande incidente de Rando Samuel ocorreu em 2018 e esse primeiro incidente que eu lembro que foi a um grupo hospitalar demorou anos a estar resolvido. E muitos que ocorreram em 2019 e 2020 ainda não estão completamente resolvidos. Portanto, a recuperação é longa e muito cara também. Pronto, em resumo. Basicamente isso. E, Júlio, já nos explicaste o que é, já nos explicaste de facto as consequências, os danos muitas vezes irreparáveis deste tipo de incidente e vamos agora à pergunta inicial ou ao tema deste podcast que é como reagir a um ataque de ransomware? Depois de passar aquele momento de pânico inicial. Aquele momento de pânico inicial em que... O first aid, o first aid. Acho que para responder a essa pergunta temos que recuar na linha do tempo um bocadinho para um momento imediatamente anterior ao ataque. E temos que falar um bocadinho, aliás, não pode ser um bocadinho, temos de falar bastante e temos que recordar-nos muitas vezes que a principal forma de mitigar um ataque é evitá-lo. e há várias coisas que podemos fazer para prevenir ataques desta natureza. Devo dizer, e isto é uma espécie de um disclaimer, agora falha uma expressão em português, que não há métodos infalíveis para prevenção de ciberataques. se há algo na natureza da cibersegurança que é imutável, é a certeza que de algum dia nós vamos ser atacados. A nossa capacidade de nos prevenirmos e atrasar esse dia é que vai variando e também o conhecimento que vamos adquirindo sobre as formas de mitigação, de resolução desse incidente. Capacidade de resposta. capacidade de resposta e essencialmente já termos previsto uma espécie de procedimento prévio que aplicamos quando sucede o incidente. E isso permite-nos resolver com maior celeridade o ataque. No caso do Hans-Samuel, pela sua natureza, não é nada fácil de resolver. Mas vamos à parte da prevenção primeiro. primeiro temos que perceber que os ataques de ransomware ocorrem quase sempre, quase sempre, nem todos, mas na sua grande maioria através de e-mails que chegam às nossas caixas de correio com links ou com anexos ou com outro tipo de artefactos maliciosos, que contêm código malicioso. O phishing é a principal porta de entrada do ransomware para todos os alvos. Quase sempre. poderá ultimamente ter surgido alguns casos de contas previamente comprometidas que facilitam esse acesso, mas as próprias contas comprometidas regra geral são obtidas inicialmente através de esquemas de phishing com ou sem engenharia social associada. portanto, a primeira grande linha de defesa é nós estarmos com atenção ou como dizia uma colega nossa, temos muito cuidado onde pômos os dedos. Porque carregar naquele link ou abrir aquele ficheiro de uma maneira inopinada pode custar pode custar a sanidade de toda a rede da nossa empresa da nossa entidade e às vezes redes que são conexas que não têm nada a ver com aquela e que estão ligadas àquelas e que por movimentação lateral o atacante vai ocupando. Nós temos algo também muito enraizado na nossa tradição e chamo-lhe tradição é uma palavra da nossa tradição laboral que é nós levamos os nossos dispositivos para o trabalho e ligamos-nos em alguns casos às redes de trabalho redes Wi-Fi outras redes disponíveis e isso é outra porta de entrada porque os nossos dispositivos pessoais ou nós não costumamos dar aos nossos dispositivos pessoais os mesmos cuidados de ciberhigiene por assim dizer que damos aos locais de trabalho misturar essas duas entidades viajantes uma que viaja pouco que é o nosso computador do trabalho com o nosso telemóvel que anda por todo o mundo e sujeita a todo tipo de agressões em múltiplas redes em que muitas vezes decidimos ligar-nos porque precisamos de ir à internet e por alguma razão está ali uma rede Wi-Fi ou porque temos aquele acesso ou o amigo que dá a password pode também ser uma porta de entrada para entidades ou grupos ou indivíduos mal intencionados acederem ao nosso sistema e poderem fazer ações de ransomware por exemplo esta é a parte do comportamento que é sempre importante relembrar é muito seguramente a mais importante de todas mas depois há mais as entidades têm de ter alguma atenção às vulnerabilidades existentes nos equipamentos que usam e quando digo os equipamentos é todos os equipamentos não é só os servidores é os routers é todo o equipamento ativo de rede todos os dispositivos que possam ser acedidos remotamente e também referir a fotocopiadoras de rede ou câmaras de videovigilância são portas de entrada e quando existem vulnerabilidades detetadas muitas não são detetadas atempadamente infelizmente essas vulnerabilidades têm de ser corrigidas normalmente os fabricantes produzem aquilo que nós designamos um patch ou um remendo para tapar ou para resolver aquela vulnerabilidade e isso não é algo que possa ser atrasado e não é algo que possa ser feito também por pessoas que não têm conhecimento técnico para fazer portanto as empresas têm que se rodear das pessoas ou das entidades ou dos serviços contratar serviços que permitam estar sempre atualizadas isto dizendo em relação às vulnerabilidades mas também a toda a software instalada atualizar a software é importante tanto nos nossos dispositivos de trabalho como nos nossos dispositivos pessoais não são raras as vezes em que se encontram pessoas das nossas relações que têm atualizações por fazer nos seus telemóveis quanto mais atrasados estivermos em termos de atualizações mais expostos estamos a este tipo de ataques e mais uma vez contribui para esta questão do Ante Samuel a questão mais importante e que normalmente as vítimas do Ante Samuel se lamentam muito é eu tinha backups mas estão encriptados ou seja não consigo recuperar é muito importante fazermos backups dos nossos dados mais uma vez no espectro largo das empresas às indivíduos mas manter esses backups num sítio que não esteja ligado à rede não é nada fácil não é nada fácil porque isso implica manobras algumas delas até no plano físico ligar e desligar coisas fisicamente embora já não seja necessariamente assim em todos os casos mas é importante que esses backups não sejam acessíveis a partir do exterior porque se não acontece o mesmo que acontece sempre ou que tem acontecido nestes casos o atacante entra encripta tudo o que tem a encriptar e depois encripta os backups portanto não há forma de recuperação um dos outros erros que detectámos em muitos destes casos tinha a ver com a limitação do acesso dos utilizadores à rede temos encontrado casos por exemplo redes com 800 utilizadores em que 500 são administradores de sistema e eu compreendo eu compreendo porque é relativamente fácil para o gestor daquela rede cada vez que um funcionário decide instalar aquela nova aplicação ele tem que deslocar alguém da sua equipa para lá ir instalar a aplicação porque aquele utilizador não tem permissões para o fazer mas ao permitir que todos tenham credenciais que permitam instalar aplicações basta um deles estar comprometido e ter acesso a toda a rede portanto não é a melhor política e temos visto isto recorrentemente recorrentemente em muitos destes casos que referi isto mais ou menos se nós cumpríssemos estes quatro pontos eu diria que limitávamos em grande medida a possibilidade de haver ataques contra Samuel com sucesso não é uma panaceia não são medidas infalíveis mas ajuda vamos dizer que agora ocorreu na nossa linha do tempo movemos-nos e ocorreu o ataque então o que é que temos que fazer primeiro vamos agir fazer muito barulho gritar tudo isso mas passado esse segundo inicial já que a cabeça é mais fria temos que começar a limpar as coisas que correram mal a primeira coisa é fazer a desabilitação das contas foram comprometidas houve um acesso à nossa rede através de uma conta nós temos que descobrir qual é e desabilitá-la portanto o atacante perderá acesso à rede pelo menos através daquela conta é claro que em muitos casos o atacante já tem acesso a mais contas ou até já tem acesso a toda a rede e esse trabalho é mais difícil então o que é que podemos fazer a seguir forçar a troca de todas as passwords todas mesmo todas listar todos os utilizadores e obrigá-los um a um próxima vez que se ligarem a trocar a password idealmente os sistemas já deveriam ter duplo fator de autenticação neste caso por acaso ia perguntar isso neste caso provavelmente não terão e então é necessário implementá-lo eu sei que não é tarefa fácil e não é imediato dá mais trabalho não é só uma questão de trabalho muitas vezes é uma questão de nas empresas nos organismos do Estado concursos públicos é software que se tem que adquirir portanto nós sabemos que isso não é infelizmente algo de imediato mas temos que forçar esse comportamento e passá-lo até para o lado das medidas preventivas para já estar a funcionar quando ocorrer o ataque depois o mais simples é aquilo que todos os utilizadores sabem fazer não precisa ser especialista é desligar o equipamento comprometido da rede imediato é logo ir lá e desligá-lo agora em alguns sistemas não existe propriamente um fio não tem um cabo portanto tem de ser alguém que perceba do assunto estou a simplificar para ser claro o exemplo isto permite parar de imediato a possibilidade de filtração de dados que pode estar a decorrer já não passam mais e o atacante também não consegue mandar mais código malicioso portanto não consegue adicionar malware àquilo que já lá tem nem comunicar com os servidores de comédia e controle que estão a montar e portanto a partir dali a partir do momento em que nada comunica o ataque de fora para dentro parou de certeza não há comunicação depois há outra medida muito importante temos que identificar sempre e isolar os sistemas afetados por este comprometimento porque nós já desligámos vamos lhe chamar o fio da internet mas não desligámos a rede interna e a maior parte deste código tem aquela capacidade de replicação de alastramento ou seja acabou de atacar este montador passa para o seguinte ao lado enquanto ele tiver visibilidade for encontrando novas máquinas vai alastrando portanto a partir do momento em que temos uma máquina que está comprometida temos que a desligar também da rede interna não só da rede exterior e pronto agora é uma questão de preservarmos todas as evidências irmos ver que logs é que há aqueles registros que fazemos o que é que temos de ficheiros comprometidos muitas vezes no caso do ransomware é muito importante guardarmos uma cópia de um ficheiro encriptado isto porquê um destes ficheiros que está cifrado porque em alguns casos existem já portanto chaves de desencriptação de outros casos similares e essa chave de desencriptação pode ser a mesma portanto se tivermos um ficheiro ou dois encriptados podemos tentar usar a mesma chave que já existe portanto é importante guardar essas evidências por assim dizer e muito importante também a nota de resgate normalmente está associada todos os ataques de santo-samuera uma nota de resgate é sabermos permite-nos saber que grupo ou que entidade é que fez o ataque está a atuar se já existem ataques que tenham sido resolvidos com sucesso poderão existir então chaves de desencriptação ou outras informações que possam ajudar a mitigar aquele ataque em específico por fim é muito importante informar as autoridades envolvidas em primeiro lugar o CNCS porque nós estamos lá a equipa de resposta a incidentes e a equipa de CTI a equipa de intelligence está lá para ajudar a mitigar e também no caso as entidades que não têm o mesmo grau de maturidade que outras maiores os poder orientar sobre os passos a dar e depois a polícia judiciária porque se trata de um crime previsto na lei do cibercrime e portanto é de informação obrigatória à polícia judiciária falta só um passozinho para a mitigação e este é muito importante ressalvar é não pagar o resgate porque cada vez que uma entidade paga o resgate fomenta e paga ao mesmo tempo a infraestrutura para lançar um novo ataque ou seja com aquele dinheiro que normalmente nunca são pedidos pequenos montantes houve um caso no nosso ciberespaço ciberespaço creio que há dois anos de uma empresa do setor elétrico o resgate eram 10 milhões e 900 mil euros que não pagaram obviamente mas tivessem pago todo esse dinheiro teria contribuído para a aquisição de mais equipamento de mais infraestrutura na internet para lançar novos ataques mais avançados cada vez que uma entidade alvo uma vítima paga o resgate está a pagar na realidade o ataque a mais duas ou três e isso é muito muito importante frisar vou só deixar uma nota um bocadinho mais técnica eu sei que este não é o objetivo não, mas força que tem a ver com algumas técnicas que têm vindo a ser desenvolvidas por algumas empresas e entidades ligadas à cibersegurança nomeadamente técnicas ligadas a uma coisa chamada thresholding portanto em que e agora vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada em que se desenha software específico para estar dentro da nossa rede para estar com atenção a uma mudança por exemplo quando um utilizador qualquer da rede muda o nome muda a extensão a um conjunto alargado de fecheiros num curto período de espaço-tempo não é considerado um procedimento normal o que é que o ransomware tipicamente faz pega num fecheiro que existe vamos dizer um fecheiro cncs.doc encripta ou com uma chave de encriptação e muda-lhe a extensão para o número o nome do grupo ou algo que identifica o grupo isto para quê? para quando é necessário quando o malware está a correr a executar a sua função ele já sabe que aquele já tem aquela extensão passa ao próximo portanto não perde tempo a encriptar redundantemente algo que já está encriptado e isto é sucessivo ou seja o que o malware faz é trocar aquilo que nós vemos é extensões de fecheiros novas foram trocadas muitas extensões repetidamente repetidamente num curto espaço de tempo existem já portanto como estava a dizer técnicas que permitem identificar que aquele utilizador em específico efetuou vamos dizer sem rename sem troca de nomes de fecheiro em menos de um segundo e aí bloqueia-se esse utilizador estas são técnicas proativas que não têm sido vindo a ser desenhadas e desenvolvidas e que podem ser uma primeira linha de defesa contra ataques de malware há equipas de desenvolvimento de software que têm trabalhado ativamente neste tipo de técnicas e outras que não vou agora delongar até porque o tempo é limitado mas há esperança há esperança na luta contra esta tipologia de malware e vamos ver se conseguimos outro para a sala seguros estamos que aparecerão outras mas cá estaremos claro Julio eu acho que nós já chegámos aqui ao nosso tempo limite mas eu não posso deixar de agradecer a forma tão esclarecedora como nos abordaste deste tema tão importante foi de certeza muito útil para quem nos está a acompanhar em casa e pronto que nós que estamos aqui a falar possamos ter passado uma mensagem importante e sobretudo que possamos pôr em prática todas estas dicas de como reagir mas sobretudo a prevenção é sempre a prevenção que está por detrás muito obrigada Julio e quem está também aí desse lado um agradecimento especial para quem nos acompanhou voltamos para uma próxima sessão onde vamos discutir como sempre temas da atualidade do universo da cibersegurança e também aconselhamos ou sugerimos que nos visitem em www.cncs.gov.pt para que fique a par de um conjunto de atividades que estão ao dispor para o cidadão e também para as organizações obrigada até breve e não se esqueça mantenha-se ciberseguro e não se esqueça de ver o que está a par 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 Legenda Adriana Zanotto